E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, fazendo uma retificação do vídeo anterior, pessoal. Era para ser um vídeo de shutdown, ou seja, desligar a máquina. Foi o que eu inventei de pausar e desligar a máquina. O vídeo virou uma meleca. Deixa eu refazer o vídeo aqui. Acompanhe aí. Let's fly! Vamos voar! Vamos lá. Beleza, beleza. Quando eu desligar aqui a... Quando eu desligar, né? Quando eu ligar a APU, vai correr dois minutos. Por isso eu vou acelerar aqui, pessoal. Acompanhe aí. APU on. Espera aí. Beleza, são 22 segundos. Tem que dar dois minutos. Quanto é... Quanto é som desligando os negócios aqui? Dois minutos o APU, pessoal. É o que manda o manual. Wow! Wow! Vamos lá. Um minuto. Muita paciência nessa hora, gafanhoto. O vídeo vai ser menor que o outro, pessoal. Na verdade, é para ter feito isso. Fui inventar o trem lá, o trem virou uma meleca. O pouso foi horrível, o taxiamento, nossa senhora. É assim mesmo, vivendo e aprendendo, pessoal. Como eu falei, cada pôs uma vitória. Não vou nem mexer nisso aqui, filho. Beleza, 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 beleza. Ok, 2,20. Vamos diminuir aqui as potências. Nas alavanques. A1. Espera aí, estou procurando a mão aqui, pessoal. Vai cair todo. Em AIDO, lógico, né? Beleza. Só esperar um pouco. Só esperar ele zerar esses números aqui. Ou melhor, estabilizar isso aqui. Ah é, deixa eu mostrar um negócio. Espera aí. Shipcar. No site do DCS, você acha essa sequência? Opa, né? Você não? Você também não? Ah, eu achei isso aqui, ó. Está up. Não. 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 Espera aí. Cadê? Navegação. Aqui. Shopped down checklist. Tem um checklist aqui. Quem quiser fazer isso 100%, é só pegar lá. Espera aí. Beleza. Está ok. Vamos colocar aqui em OFF. A1 e A2. 1 e 2. Agora vai zerar de novo. Agora sim. Vai cair tudo para baixo. Observa que a hélice está girando ainda. Problema não. Vamos colocar um Blake nela aqui. Ajudar ela. Está caindo. Quando zerar o SPI aqui, eu... É, aqui é o seguinte. A hélice está parando e a gente está abrindo o canopês. Esquenta lá, pessoal. Tem negro que não dá valor à vida, mas é assim mesmo. Fazer o quê, né? Eu acho que não pode, não. Só depois que ela para. SPI zero. SPI zero. SPI zero. SPI zero. A lâmina já parou? Beleza. Tudo zeradinho. Vamos desligar a APU. E desligar a energia. Pronto, senhoras. Máquina desligada. Eu acredito eu, né? Desligado, desligado. Desligado, desligado. Shot down. Pelo menos o vídeo foi menor que o outro, né? Nossa senhora. O vídeo anterior eu tentei fazer... Na verdade, eu estava voltando de uma missão. Eu tentei pegar o pedaço do vídeo e não der quando. Pousei ruim, desliguei ruim. Ainda não tinha certeza do que eu fiz. Basicamente é isso. Mas se vocês quiserem fazer como manda o manual, é só pegar essas listinhas que tem lá no site do DCS, pessoal. Valeu? Naquele esquema, não esqueça de compartilhar o vídeo. Não esqueça de assinar o canal, pessoal. Principalmente, dá um joinha no vídeo aí. Senão o YouTube não distribuiu o vídeo. Valeu? Fui! E assim ficou pronto.